Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Emerson Viscoff e você está no Old Pirata. Bem-vindo a bordo, bem-vindo a bordo, bem-vindos a bordo. Esse é mais um vídeo do Old Pirata. E mais uma coisinha, se inscreve no canal, deixa teu like aí que isso é importante pro canal. Eu, depois de muito tempo, conseguia chegar, o Old Pirata conseguiu chegar a 200 inscritos, que é nada perto dos outros canais, mas eu já fico muito contente de ter 200 inscritos. Eu sempre acho que quem acompanha o Old Pirata, as pessoas que acompanham aqui, são pessoas com gosto diferenciado, modéstia à parte. Então, é muito bom ter vocês, são 200 inscritos, que pra mim é importante. Mesmo parecendo pouco, e é pouco em relação aos outros canais. Mas vamos tentar chegar a 300 inscritos, agora vamos ver se Old Pirata aumenta o número de tripulantes. E vem navegar com a gente, se inscreve no canal aí, deixa teu like, dá essa força e acompanha nossas dicas. Eu vou dar alguns recadinhos, aqueles recadinhos que a gente dá sempre no início dos vídeos. Bom, pra quem não sabe, eu tenho um trabalho de design gráfico, e eu tenho alguns posters que eu crio, esperado, baseado em filmes, séries, quadrinhos, e até mesmo música dos anos 80, que eu gosto. Então, pra quem não conhece, se quiser dar uma olhada, uma conferida, eles estão na Urban Artes, eu tenho alguns no site da Urban Artes. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, dá uma conferida lá, talvez tenha algum que tu goste. Bom, então vamos lá, passa. Bom, nesse vídeo eu vou falar sobre o sucesso, tentar falar um pouco sobre o sucesso, o que faz ter sucesso, o que acontece pra ter sucesso. Olha só, é um canal que praticamente, basicamente, a ideia é da dica de filmes e séries. Eu vou falar um pouco sobre sucesso. Não que eu saiba muito sobre isso, porque se eu soubesse, quem soubesse a fórmula do sucesso, tá aí os coaches da vida, começou a saltar, surgir de tudo que é canto, agora é o que tá na moda, é ser coach, e cada um com a sua fórmula de sucesso, dizendo, ah, tu tem que fazer isso, isso, isso e aquilo pra obter o sucesso. Sucesso da tua vida particular, da tua vida emocional, da tua vida familiar, da tua vida profissional. Eu confesso que eu tenho uma certa, quase alergia a essa palavra coach, a esses caras que tem a fórmula do sucesso. Parece que todos sabem agora o que é sucesso. Ah, tu faz o curso disso, ah, sucesso, sabe, pra... Ah, tu faz isso pra obter o sucesso. Ah, tem que fazer isso, isso e isso, aquilo. Aquelas palavras que sempre dizem que tá na moda, foco, blá blá blá, não sei o quê, como se as pessoas não tivessem foco. A maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas tem foco. Eu detesto isso quando vem, ah, foca nisso, coisa e tal. Sempre que tu trabalha, no que tu trabalha, no que tu faz, tu tem o teu foco. Mas eles adoram falar isso, foco, foco, foca, não sei o quê. E aqui o Shiva, dá oi aí, Shiva. Acordou agora. Bom, vamos lá. Mas o sucesso, eu resolvi fazer esse vídeo por causa de uma série. Então tem uma ligação, que é lá Casa de Papel. Uma série, como eu já falei no vídeo anterior, Esse é o primeiro vídeo, na real, que eu faço dois vídeos seguidos falando de uma série. A Casa de Papel logo que surgiu, logo que deu esse boom de começar a assistir, todo mundo falando, eu não assisti ela. Eu passei muito tempo sem assistir, não tinha vontade alguma de assistir. Eu tentei assistir, assisti uns cinco minutos e parei, não me pegou. Mas agora, depois de todo esse tempo, já na quarta temporada, só agora que lançaram a quarta temporada, que eu resolvi assistir. Assisti a primeira temporada. E eu, simplesmente, a série acabou me pegando de uma maneira tal, que eu não conseguia parar de olhar. Episódio após episódio, eu simplesmente adorei a série. Me apaixonei. E é estranho isso, de uma certa forma, porque a minha primeira vista, quando eu comecei, eu não... Talvez eu tivesse algum preconceito de todos falarem, sei lá. Não me pegou. E agora ela, simplesmente, me pegou de uma maneira tal, que eu virei completamente fã da série. E assisti todas as quatro temporadas, já seguido. Tive quase uma maratona de La Casa de Papel. E já estou louco para assistir a quinta temporada, porque eles já deixaram aquele famoso gancho no final da quarta. E eu já estou louco para assistir a quinta temporada, que eles deixaram aquele famoso gancho no final da quarta temporada. E eu estou já esperando essa quinta temporada. Bom, mas o que fez, o que faz La Casa de Papel ter sido esse sucesso estrondoso? Nem eles sabem. Tu vê alguma entrevista dos atores, ou do diretor, ou do pessoal da equipe, cada um vai falar alguma coisa, mas eles realmente, a forma, o que deu certo, o que fez dar esse boom, esse sucesso estrondoso mundial, nem eles sabem realmente é o certo. E eu acho que o sucesso é algo que caminha ao teu lado. E é quase, às vezes, uma questão de sorte, ou não. Ela está ali sempre te acompanhando ao lado, e às vezes acontece ou não acontece, até independente de talento, independente de... Lógico, talento ajuda, e muito, se tu tiver talento, mas não é uma coisa, como eu vou dizer, primordial, porque está cheio de cara com talento nas artes, no futebol, ou sei lá, no que for pensar, e simplesmente não tem sucesso. O sucesso esse de se tornar super conhecido, ou o sucesso de vendas, e isso, e aquilo, o sucesso está cheio de pessoas talentosas que não obtêm o sucesso. E também está cheio de gente, cheio de coisas que não é uma coisa super talentosa, e obtém um sucesso estrondoso. Bom, a Casa de Papel, como vocês sabem, é uma série espanhola, e ela passou primeiro na Espanha, e na Espanha ela teve algo, se os caras fizeram, ah, vamos fazer uma série, sempre faz, pensando em fazer... E tudo que tu faz, tu faz na esperança que ela seja um sucesso, que seja um sucesso que tu faz, tu faz um filme, tu espera que ele seja um sucesso, tu faz uma série, tu espera que seja um sucesso, tu entra num campeonato de futebol, tu espera ser campeão, no teu trabalho, tu espera obter os melhores resultados, e por aí vai, mas não... Mas esse sucesso todo que aquela Casa de Papel obteve, nem eles mesmos esperavam que fosse tanto. Aí tu pensa, ah, vou fazer uma história que eu... Eu vou escrever uma história que a base, a essência é um assalto à Casa da Moeda, e para isso os protagonistas, os personagens, vai ser aquela história de reunir ladrões de diversas áreas, desajustados, e formar um grupo com eles, e vai ter um professor, vai ter um chefe, vai ter um mentor, que vai ordenar essa turma para fazer tal assalto. Se tu pensar em linhas breves, assim, não é nada original, super original. Quantas histórias, quantos filmes, quantas séries, tem esse princípio básico de juntar degenerados, ou isso e aquilo, formar um grupo para eles e ele cumprir determinada missão mesmo, que a missão ali seja um roubo. Então, para começar, não é algo super original. Mas isso tudo fez, não sei se é confluência de fatores, que às vezes faz uma coisa, aquela velha história, no lugar certo, na hora certa, e dá um boom que tu nem sabe porquê. As pessoas olham, uma olha, gosta, outra olha, gosta, e comenta para fulano, comenta para beltrano, e a coisa começa a subir, e às vezes a mídia, algum faz uma reportagem, o outro vai lá, vou olhar, e a coisa vai indo, fermentando, fermentando, quando tu vê, deu esse boom todo. Eu assisti algumas entrevistas com os personagens, separadamente, ou alguns deles em grupos, até eles, a maioria, todos, ficam surpresos, estão surpresos, com esse sucesso estrondoso, e nem eles sabem lidar com, estão sabendo lidar, tudo está sendo novidade com eles, e são já atores, que já fizeram outros trabalhos, coisas e tal, então não foi nem aquela história, ah, vou pegar atores, super atores, atores super conhecidos, carismáticos, que já estão na mídia, estourando, para fazer uma série, e isso daí vai fazer um sucesso, às vezes tu faz isso, e não obtém um sucesso nenhum, então até para os atores, muitos deles, tu vê as entrevistas, eles estão ainda se adaptando, com essa história de sair, está cheio de gente, querendo foto, querendo autógrafo, abraçar, e entrevistas aqui, entrevistas ali, para vocês terem uma ideia, na primeira temporada, quando ela passou na Espanha, eles não tinham esse orçamento todo, algumas cenas de fundo, é montagem, tipo quando eles estão em outros lugares, outros países, aquilo lá, eles não foram, um país tal, filmar, é montagem, por falta de orçamento, aquela história, não sei, chroma key, e na própria Espanha, na Casa de Papel, ela começou com certo sucesso, um relativo sucesso, e com o passar do tempo, a primeira temporada, foi diminuindo a audiência, diminuindo cada vez mais, e eles até acharam o normal, assim, não tinha sido aquele, aquele sucesso estrondoso, e eles nem imaginavam, começou até aquela queda, de audiência, e até, até que chegou um ponto, chegou um dia, que a Netflix, sei lá, os empresários da Netflix, resolveram comprar a série, para entrar no catálogo, da Netflix, ia ser, ia ser aquilo, os diretores mesmo, pensaram, os atores, claro, ficaram felizes da vida, venderam uma série, para a Netflix, é sempre uma graninha, que ganha, que entra mais, uma exposição maior, mas, venderam, pensando que lá, mais uma série, no catálogo da Netflix, como tem, várias, e tem várias, ruins, que eu não gosto, até por isso, eu estou esperando, as séries que eu já assisti, segunda, ou terceira temporada, a continuação das que eu gosto, porque eu passo na Netflix, agora, não tem mais nada, que me interesse, por enquanto, as séries, eu estou tudo esperando, as séries passadas, que eu já assisti, ou que lanço, alguma outra, boa, os próprios filmes, da Netflix, ando muito fraco, o catálogo, que tu olha ali, não tem lá, tudo isso, então, eu chego ao ponto, de dizer, que as melhores séries, da Netflix, são as que já tem, uma ou duas temporadas, e a gente está esperando, uma terceira, ou quarta, para começar, a olhar, tipo, hoje, exatamente hoje, se eu quiser olhar, uma série na Netflix, eu chego lá, uma que eu não assisti ainda, eu não encontro, nenhuma que eu gostei, sabe, que eu já dei, uma olhadinha por cima, sabe, não encontro, para olhar, então, voltando ali, era lá, casa de papel, Eles venderam essa série, para a Netflix, os diretores, os produtores, e estava esperando ali, ser mais uma série, no catálogo da Netflix, sempre uma exposição legal, mas, para a surpresa deles, para a surpresa de todos, a série simplesmente estourou, um sucesso maior, que teve na Espanha, ela começou a ter sucesso, na Turquia, começou a ter sucesso, um sucesso estrondoso, no Brasil, e em toda parte do mundo, sabe, a Netflix pediu, outra temporada, para eles produzirem, só que, daí entra aquela coisa, eu já na terceira temporada, na quarta temporada, já senti ali, aquela coisa, uma pegada um pouco mais, de jetário, mais uma grana, e de, e de ter um pouco mais, de lance pop, até, sabe, uma coisa, meio mais comercial, assim, desde a trilha sonora, desde, algumas coisas, até um pouquinho mais forçadas, mais quase videoclipes, aquela coisa, mais, apelo mais comercial mesmo, mas aí, está a grana, e está a coisa, e tu trabalhar, para uma grande produtora, uma grande produtora, uma grande empresa ali, e talvez, já tenha ter dado, algum espetáculo, os próprios diretores, já, ah, vamos dar um ar mais, tipo assim, é quase, um ar mais, super star, assim, mais estrela, quase, não estrela, estrela não, porque, tu vê a entrevista, os personagens, os personagens, não são, dos atores, não são nada estrelos, os atores, não parecem, nem nas entrevistas, mas, a produção, tu sente alguma coisa, mais, uma pegada, assim, mais pop, mais, puxada, para um lado, mais comercial, o que não estragou a série, completamente, mas, eu senti essa diferença, não estragou a série, eu achei, continua uma série, maravilhosa, mas, tiraram alguns personagens, alguns personagens morreram, como vocês sabem, injetaram outros personagens, aí, que tá, também tem algumas coisas, a equipe que escolhe o elenco, eu acho que deram muita sorte, todos os personagens, até mesmo os vilões, tem um carisma, todos eles, foi uma escolha muito bem ali, então, tu tem uma gama de personagens, que, com algum deles, tu vai se identificar, e tu vai gostar mais de algum, ou de outro, mas, de certa forma, tu sempre tem teu personagem, favorita, até os vilões, tu acaba gostando, tendo uma, uma simpatia, então, a escolha de elenco, foi, também, super boa, o que, também, não quer dizer, não é garantia, de sucesso, algum, isso, é como, um super, um time de futebol, que tu acha, que tu vai, vou contratar, tudo que é estrela, do futebol, ou, só craque, tu achando, ah, garantia, tu vai ganhar o campeonato, não é, às vezes, pelo contrário, os caras acabam, não ganhando nada, mas, tem alguns fatores, ali, que, de repente, até mesmo, aqui no Brasil, tem alguns pontos, que eles tocam, ali, esse ponto, da independência, da mulher, é um ponto, que está muito em alta, no Brasil, e eles tocam, muito, nisto, não é, à toa, também, que a Nairobi, é uma das personagens, mais queridas, mais carismáticas, que o pessoal, gostou muito, gosta muito, que ela fala, muito, dessa história, de destruir, o patriarcado, então, isso tudo, teve uma confluência, aqui no Brasil, que eu acho, que ajudou, pelo menos, aqui no Brasil, não vou falar lá fora, porque eu não vivo lá fora, não sei como, se isso também teve, mas, isso é algo global, de certa forma, também, esse lance, da emancipação, da mulher, e as mulheres, de La Casa de Papel, todas, são muito fortes, todas, e acabam, sendo protagonistas, todas, fazem, todas, tem papéis, de mulheres, fortíssimas, mulheres, que vão lá, e lutam pelo que querem, mulheres com garra, então, isso, de certa forma, também, teve muita identificação, com o público, eu acho, tem a própria Mônica, que começa, no início da série, quando ela surge, ela aparece, numa relação, abusiva, quase, praticamente, que ela tem a história, com o gerente do banco, ali, que é um cara, casado, e ela é amante do cara, e ela parece, uma mulher, meio fraca, até no início, e ela descobre, que está grávida, vai falar para ele, e ele, sai fora, como eu vou, vou fazer, eu sou casado, pensou que eu ia, eu tenho filhos, que eu ia jogar, tudo para cima, e ali, e no meio, de todo aquele, turbilhão, ali, da Casa da Moeda, ser, ser, assaltada, os caras com armas, tudo ali, ela vira o jogo, e se mostra, uma mulher, extremamente forte, e, começa a namorar o outro, vocês sabem a história, vocês, assistiram a série, presumo eu, então, tem, esse lance todo, acaba, certa forma, ajudando, mas eu volto a dizer, isso também, você vai botar no roteiro, ah, vou botar tais ingredientes, vou botar isso, isso aqui, isso não quer dizer, que vai dar certo, não quer dizer mesmo, como eu falei, nem eles esperavam, esse sucesso, estrondoso, então, aparece assim, que a coisa certa, na hora certa, e, acaba dando esse boom, lógico, que tu tem que ter qualidade, o que juntou, o que uniu, o que, teve a oportunidade, com as pessoas, certa, com os atores, certo, e com uma série, certa, uma história, certa, que fechou tudo, acabou, dando certo, dessa forma, eu falei certo, 500 vezes, de chegar, um dia, os caras da Netflix, sei lá quem, e por que cargas d'água, descobriu a série, ah, vamos comprar, como eles compram, muitas por aí, e vamos botar no catálogo, de repente, nem eles pensavam, pensavam, no catálogo, vai ser mais uma série, aqui, uma série espanhola, vamos ver no que dá, e deu tudo isso, deu, eu acho que é a série, de maior sucesso, da Netflix, agora, no momento, então, tem um pouco disso, de sorte, eu não sei se a palavra, é sorte, mas às vezes, parece ser também, de, se a Netflix, não tivesse comprado, lá, casa de papel, ou ter botado lá, talvez nem tivesse, terceira, ou quarta temporada, talvez tivesse acabado, tivesse sido uma série, na Espanha, que alguém, de repente, poderia assistir, nós brasileiros, não sei de que forma, ia ficar por lá, ou terminasse, terminaria na segunda, terceira temporada, então, teve esse lance, daí, da Netflix, descobrir, descobrir a série, colocar ali, e os brasileiros, e os outros países, descobrirem, botar ali, parece aquela história, que tu vai botando, pequenas coisinhas, que vão, pequenos detalhes, que vão unindo, e tu nem sabe, no que vai dar, e aquilo lá, se junta, e dá, essa explosão, todo esse sucesso, todo que foi, e fora os personagens, também, como eu já comentei, por cima, os personagens, tem o professor, que é um cara, que acaba sendo, apesar daquele jeitão dele, desajeitado, é um cara, que tem muitos fãs, carismático, acabou tendo carisma, é um dos meus personagens, favoritos, tem o Helsinki, Helsinki, quem diria, aquele cara, também, grandão, parrudão, barbudo, coisa e tal, acaba, é um dos meus personagens, favoritos, todo carismático, tem a Tóquio, que é aquela história, meio, daquela, meio louca, assim, cheia de, impulsiva, uma mulher linda, que já disse no outro vídeo, tem a Mônica, também, outra mulher linda, elegante, tem o carisma dela, cada um tem o seu, o seu, seu tchan, o seu detalhe, o seu palio, que acaba, formando esse carisma, e contribuindo, para esse, sucesso da série, o Denver, é um cara, que eu gosto bastante, também, aquele jeito dele, meio loucão, meio explosivo, também, aquela risada dele, super engraçada, e os foras, que ele dá, porque ele não é um cara, culto, digamos assim, então, ele dá alguns foras, muito engraçado, e dá aquela risada, que parece tudo, muito autêntico, o próprio Berlim, que é um cara, que poderia ser um vilão, assim, todo mundo detestar, é um cara, é um dos meus personagens favoritos, também, quem já olhou a série, isso vai ter spoiler, quem, bom, eu não vou falar, mas o Berlim, acabou me lembrando, sabe quem, não sei se teve alguma, de repente, o cara que escreveu, o roteirista, o diretor, mas ele me lembra um pouco, ele me lembra um pouco, o Hannibal, aquele cara, como o Hannibal, sim, o Hannibal, quem sabe, não se esperar um pouco nele, porque é um cara, extremamente, culto, que é um cara, extremamente culto, refinado, e ao mesmo tempo, violento, é um cara, é um cara até, de certa forma, de certa forma, não, extremamente egoísta, ou egocêntrico, gosta de ser o centro das atenções, e com detalhes, com pitadas de, quase que, e com detalhes, com pitadas, quase, crueldade, ou com crueldade, então, me lembrou, de certa forma, esse lado dele, intelectual, oculto, refinado, me lembrou muito o Hannibal, então, aí, tem vários, tem a própria Naomi, que eu, eu confesso, quando me peguei, a parte que ela morre, agora, eu posso falar, que eu acho, todo mundo já sabe, quem não assistiu, pelo menos, já deve ter visto, na internet, eu vou confessar aqui, que aconteceu uma coisa comigo, que há muito tempo, não acontecia, comigo assistindo série, que era, que eu chorei, a parte que ela morreu, que ficaram os companheiros dela, tudo, aquela cena, se abraçando, aquela cena de, de desespero total, sabe, e eu chorei, quando eu vi, eu estava com os olhos, todos marejados, cheio de, de água, cheio de lágrimas, ali, me emocionou, ali, eu emocionei, então, eu jamais pensaria nisso, quando eu comecei a assistir a série, principalmente, quando eu comecei a assistir, a primeira temporada, na primeira vez, que eu assisti, cinco minutos, então, eu confesso, que eu fui, uma das pessoas, que chorou, praticamente, que chorou, assistindo a morte dela, então, é uma série, que realmente, te pegou, e ainda bem, e tomara, que ela continue, eu falei já, no outro vídeo, eu só espero, que eles não along, dá vontade, que along, tenha dez temporadas, mas, que não acabe, estragando a série, e vamos ver a quinta, e que venha, sexta temporada, também, que continue boa, e o sucesso, é isso, eu comecei falando, sucesso, quase como se eu fosse, dar a fórmula do sucesso, eu não sei, a fórmula do sucesso, eu acho que pouca gente sabe, eu acho que não existe, a fórmula do sucesso, eu acho que o sucesso, às vezes, tu tem que ter talento, tu tem que fazer, algumas coisas, fazer, bem feito, as coisas que tu fazem, tem que ter, uma pitada diferencial, que seja, marca tua, que marque, isso foi feito, por tal, tem que ter, coisa tua ali, não adianta, tu pegar a regrinha certa, fazer isso, 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 aquilo, fizeram isso, aquela série deu certo, aquele filme deu certo, aquele quadrinho deu certo, aquela jogada deu certo, aquele time, o trabalho, o cara chegou, no auge, deu certo, então, eu vou fazer igual, não adianta, parece, ali, às vezes, a sorte está caminhando do teu lado, e um dia, tu tropeça nela, e ou ela tropeça, e ou alguém vê, sabe, ah, esse cara, ou isto, tem um diferencial, tem, talvez, algo que ninguém viu, e, isso ali, acaba te alavancando, como a Netflix foi, pra ela casa de papel, e, falar em sucesso, se inscreve no canal, dá essa força pra nós, dá um like aí, que isso é importante pro canal, sucesso, que é o sucesso, o meu canal tem 200 inscritos, tem canais que tem, 10 mil inscritos, 50 mil inscritos, tem canais que falam de filmes séries, tem, 100 mil inscritos, 200 mil inscritos, eu, 10 mil, eu não tenho, 10 mil inscritos, pra mim, é uma coisa, que eu, é pensável, ah, tu pensa em parar, eu penso em parar toda semana, mas a gente vai fazendo, mas, então, e o que faz, tal canal ter, 50 mil inscritos, 10 mil inscritos, 100 mil inscritos, 300 mil inscritos, 400 mil inscritos, ah, não sei, talvez nem eles saibam, sabe, a coisa, simplesmente pega, e, vai dar aquele boom, e vai, então, vamos tentar, então, vou aproveitar essa deixa, vou tentar chegar a 300 inscritos, se inscreve no canal, que tu vai ser muito bem-vindo, era isso, falou, valeu a companhia, vem navegar com nós, até mais, e aí, e aí, e aí, Legenda por Sônia Ruberti